Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma máscara muito fácil de fazer, natural, utilizando pepino e o Depantol Derma. Esse Depantol aqui, ó, tá vendo meninas? Esse Depantol aqui eu comprei ele, né, ele é do Brasil, vocês sabem que eu moro no Japão. E a dica de hoje é pra você clarear sua pele, revitalizar, eliminar olheiras, clarear as olheiras e cuidar da sua pele, principalmente se você tiver com espinhas. Então, meus amores, se vocês estão chegando aqui agora, eu convido a você a se inscrever aqui nesse canal da Flor do Oriente, que sou eu, Natália Lima. Eu moro aqui no Japão e amo dar dicas de beleza em geral para todas vocês, meninas e meninos. Então, vamos lá a mais uma dica de beleza aqui no canal. Máscara de pepino com Depantol, ela é uma máscara cicatrizante. O pepino, ele ajuda a revitalizar a sua pele, diminui as olheiras e também diminui manchas de pele. Então, eu já fiz a minha máscara, ela está aqui, ó, uma máscara super natural, detox aí pra sua pele, utilizando só o pepino e o Depantol. Eu vou lavar o meu rosto e vamos aplicar essa máscara, eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, gente, metade de um pepino, você vai colocar ele no seu liquidificador ou pode ser nesse triturador aqui. Eu comprei esse triturador só pra fazer vídeo pro canal, porque fica mais fácil bater em pouca quantidade, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai bater ele N. Uma colher assim. Aí você mistura aqui. Aí você mistura aqui. Depois de lavar o seu rosto, vamos aplicar aqui essa máscara de pepino. Ela com o pincel, meninas, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, se você quiser fazer com a mão assim, ó, você pode ir aplicando. Por mais que esse sumo verde não fique na sua pele, deixa eu pôr aqui em cima dessa espinha que saiu de mim, eu tenho um problema muito sério com espinha interna, gente. Olha só o tamanho que fica em mim. Ela já tá quase estourando, mas eu não mexo, tá? Eu passo os meus produtinhos, tudo, mas eu não costumo mexer nas espinhas internas, porque elas podem sarar e depois ficar manchado. E eu não quero que fique manchado. Então, ó, você aplica e já vai fazendo uma pequena esfoliação. Aqui na região da olheira, você vai pegar e tentar colocar todo esse sumo aqui na sua olheira. Pode ser que você consiga fazer com o pincel, assim, ó. Ó. Coloca bastante, tá? E aí você tenta hidratar, assim, ó. Com o pincel. Vai ficar esse líquido? Vai. Esse líquido todo que tá escorrendo aqui no seu rosto, ele é o líquido do pepino, que você sabe que o pepino contém água, né? Então, ó. Aí vai sobrar bastante. Você pode passar no seu pescoço, nas suas mãos, no seu corpo inteiro. Você pode guardar, tá? Coloca bastante na região da olheira. O correto é alguém aplicar pra você. Enquanto se você tiver alguém aí na sua casa que aplique no seu rosto e você fique quietinha no seu cantinho aí, ó, vai ser melhor, né? Porque daí a pessoa coloca esse tanto assim, tá vendo? Que eu coloquei aqui na espinha. É o melhor, né? O ideal é você fazer assim, tá? Mas se você não conseguir, você coloca igual eu, só o sumo. Aí você vai fazendo umas batidinhas e aqui na região da olheira, ó, passa bastante. O ideal é, como eu falei, pegar e colocar. Se tiver alguém na sua casa que faça isso pra você, faça assim, igual eu tô fazendo, ó. É melhor, tá? Faz uma sujeirinha por causa do líquido que tá derramando, faz. Mas isso faz parte porque é devido o líquido, a água do pepino. Do pepino. Ó. É uma máscara muito facinho de fazer. Eu quero fazer, eu quero fazer de tudo pra deixar aqui em cima. Hum. Vai desinflamar suas espinhas. Ó o tamanho da espinha. Gente, é normal aparecer espinha. Até na flor do oriente, viu? Vem vocês achando que eu sou perfeita e que o negócio não funciona assim, não. Ó, aí você aplica toda essa máscara aqui, que contém o líquido do pepino e mais o depantol. Tá aqui, ó. Vai sobrar bastante. Você pode guardar. Se você não quiser guardar, você passa no seu corpo e faz uma pequena esfoliação. Aqui também tô com as espinhas, ó. Hum. Aqui. Tá vendo? Passa bastante. Aqui. Como eu fiz essa máscara de pepino, ela vai ajudar a cicatrizar, a desinflamar. Mas a questão de tudo isso aqui, gente, é as áreas dos olhos e a pele. Vocês podem ver que tirando a espinha, minha pele está super macia, super hidratada, não está oleosa, aquele macio, sem oleosidade e sem brilho algum. Ajudou a clarear minhas olheiras? Sim, mas não significa que no primeiro dia isso vai te fazer um milagre. Não, você pode fazer todos os dias ou até três vezes durante a semana. Deixa agindo na sua pele entre 15 e 20 minutos, porque essa máscara, ela demora um pouquinho pra secar. E como eu falei pra vocês, se vocês não quiserem usar o sumo, né, que já é tudo batido, você pode coar e usar somente o líquido que estiver aplicando no seu rosto, assim, ó, deixando o seu rosto absorver. Aí você aplica bem nessa região dos olhos, pode passar aqui em cima, então, na face inteira. E depois de uns 20 minutinhos, né, você lava bem o seu rosto, pode ser com sabonete, ou pode ser sem sabonete. No meu caso, gente, eu não lavei com sabonete, somente com água bem geladinha da torneira mesmo. E eu lavo assim, eu retiro assim. E se for de dia, você pode fazer a mesma coisa, não tem problema algum, tá bom? Bom, gente, vou pôr a mão aqui. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o seu gostei, se inscreva nesse canal. Fiquem todos com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Tchau!